Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Liga 8 Liga 8, o que é caso? Liga 8, infinito Nego fala infinito mesmo Mas é infinito 8, infinito Não é É, não É, não É, não É Não É Mas bom pessoal, o que a gente vai fazer hoje no episódio? A gente vai evoluir o nosso metangue para metagross Aqui, mata esta rapidaxe, vem cá Ah, atacou O Charmeleon Pera, calma, calma, calma Calma, deixa eu tirar aqui, pera Pronto, vai, mata o rapidaxe, vai Estou indo, estou indo, estou indo Aqui, ai, ai, ele está atrás de mim Estou atrás de mim Ele vai soltar um fogo em você Sou eu, boa lá de fogo Vou passar o metangue primeiro Nem atacou primeiro, né? Pelo menos ele não matou o meu metangue com um hit Tchau, rapidaxe Ganhou nível? Ganho, não, não, ainda não Coloca-lhe, coloca-lhe lá aquela lucky egg, meu Eu não sei onde está a minha Mata as, as, Chabak Vou matar essa daqui, calma, calma, calma Metangue Eu nunca percebi porque é que a Arbok nunca, nunca diz o seu nome direito Tipo, em vez de dizer Arbok, diz Chabak Chabak Eu não sei porque Ai, ai É bem estranho, mas ok Calma, calma Vou coisar isso daqui Ai, falta pouco, casa Ele virou uma O que você não evolui? É, no próximo, eu cancerei ele A evolução Ah, ok Ah, então está bom Tchau, Arbok Opa Vai, mata o Hypno Mata este Hypno Ele é grande, ele é alto E vai ao 39 É, dá de brincar, vai Pô, ele é bom Caracas, o Metangue está 46, mano Por que não o mataste direito com o Metangue, meu? Porque ele não tem ataque, velho O Metangue não tem ataques? Não What? E galera, a gente vai fazer uma luta contra o Kaz Vamos fazer uma aposta, Kaz Ah, uma aposta de quê, meu? Nego já fica preocupado Ah, é que eu ainda não tenho os meus pokémons bem treinados Quem perder, vamos fazer que tem que pegar um lendário para o outro caso Não, 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 não Ih, estou sentindo o cheiro de arrego Já arreguei, já Estou sentindo o cheiro de... Já fui embora Estou sentindo esse cheiro, galera, de arregão? Já me fui embora, já Não, na verdade ele tem ataque sim, velho Ele tem psique Então, aí eles me empurram Olha, mata com um hit Óbvio Ele mata com um hit Olha aqui outra Chabak Olha aqui outra Chabak Ele é bonzinho Cadê? 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 Aqui Ah, nível 27, que é bosta Vem, Arbok Vai Vem! Ah, ele está em luta Ele está em luta Olha Olha, o Gloom é nível 49, mano Espera aí, vem cá Sério? Sim Mano, a Arbok vai matar o Gloom nível 49, mano Não é possível, mano Não, não A Arbok não perdeu vida nenhuma Ah, lol A Gloom não consegue lutar contra uma Arbok Está já brincar com a minha cara, mano? Level 27 ainda, hein? Meu Deus do céu Já foi Ah, ele não evolui, Cássio Vem cá, vem cá, vem cá Está aqui outra Gloom Está aqui outra Gloom Gloom Nível 44, vem cá Gloom Mata aí Gloom Gloom Gloom, Gloom Vamos ver se é uma... Nossa senhora O meu metade é forte Jinx Jinx Ai, evoluiu Ele ganhou o Iron The Dance Ah, que bosta Eu não vou coisar ele, não Está evoluindo, caso Faz a musiquinha Faz a musiquinha E a musiquinha A evoluiu? É coisa linda Deixa eu ver É coisa linda Oi Metagross Tudo bem? Estou indo embora Vamo ali no centro do pokémon, Kaz, vamo curar os pokémon, vamo fazer uma batalha, vai, vamo Oh, oh Drifblin, vai te lixar Eu vi um, eu vi ele Você não tem pokémon que voa, Kaz, aí? Tenho, já perco Esse aqui é muito pesado pra ele Calma, oh, caralho Não consigo matar o Drifblin, meu É pra trás, velho Pronto, matei É pra trás, Kaz, daí, não é pra onde você tava indo, não Não, ok, pronto, pera aí Vamo lá, oi Kaz, oi Oi, oi Kaz, oi Se o Raptor nunca chegará aos pés no Metagross Não vai te lixar O Metagross é mó rápido, velho É a mesma velocidade de todos os pokémon Na verdade não, né, Kaz, não Na verdade são todos na mesma velocidade Tá, eu não vou me evoluir o Charminha nesse episódio, galera Porque falta muito level ainda, velho Oi, oi Sai, será que é o Pokémon que leva, Kaz Eu, com o level? É Porque é pouco Tô com 70, 80 E nenhum 40 Nenhum 40 Mano, eu não tenho coisa Vai, então, eu vou com todos os meus mons, então, vai Por acaso, eu tenho alguns 40 aqui, mas... Não, eu não vou com o Metagross, não Eu vou, mano, você vai ver que ele vai... Mano, ele vai matar todo mundo, velho Mas o Metagross, ele é muito forte, cara Vai Vou apostar em casa, senti um cheiro de apostas, hein Não, 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 não vou apostar nada Vai te lixar Vai te lixar Amigo, arrego Arrego mesmo Peraí, deixa-me curar aqui os meus pokémons, que o meu Volcarona tá um pouquinho aferido Vai Pronto, já está, vai Começa logo com o Snorlax, vai te lixar, mano Ele é fraco É, deve ser fraco, deve Vai Ah, eu digo, mete um Ferali Gator mesmo Vai Filha da mãe Vai Ah, velho Mano Pronto, é menos disso Fogo Tchau, Ferali Gator Mais ou menos Mais ou menos É o quê? Vai Ah, falhamos os ataques, mano É o quê? Não, mano Boa, Jouto Sempre confio em você Eu vou brincar, mano Sempre confio em você É de outro Deixa eu brincar Falhei eu, ataca a série Vai ser Ah, tava vendo Fogo Pronto Ih, Abraviare, filha da mãe, mano Vai te lixar Ah, vai, pô, caraças Vai Vai te lixar, vai É o quê? É o quê? É o quê, mano? É o quê? Ah, nego troca de pokémon mesmo, velho Troca o mesmo, Vosca Vai Nego troca, velho Vai Eu não ataquei Por que é que tu me atacaste já três vezes e eu ainda não mandei um ataque sequer? Porque o seu arco é uma bosta Não, a sério Tipo, WTF, atacaste três vezes, mano Que coisa bugada Tipo, a sério Apareceu três vezes que tu atacaste seguido e não me apareceu eu atacar Tchau, foi muito estranho, meu Sério Sério Ok, por que é que eu escolho nada? Ah, nego troca, velho Troca o mesmo Olha pra isso, não ataquei Mano, não tô atacada Agora ataquei Filha da mãe, mano Filha da mãe, mano Não, faltou o Blastoide, faltou o Blaziken, faltou o Scissor Exato, faltou o Juntor dos Pokémon, então Vai, vamos outra, vai, vamos outra Vai Joga o Volcarona de primeiro, Jota Não, meu Se tu joga o Pokémon d'água, eu não consigo E o Snorlax mata o Volcarona fácil Ah, esse não Aí, nego joga daí, né? Óbvio Olha pra isso, olha, olha, olha Filho da mãe Olha o filho da mãe Vai, então O nego mete um Blasto, um Ferdigate mesmo, velho Vai Ai, que lês essa porcaria? Filha da mãe Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ele não é bom, não Ele é mais ou menos bom Vai te lixar, meu Ele é mais ou menos bom Vai te lixar Blaziken Ah, vai ele com o Blaziken Filha da mãe Ah, vai ele com o Blaziken Ah Vai, pô, caraca Mano, eu não ataquei Como assim? O nego arrega pro meu Blaziken é mesmo What the fuck? Pronto Toma Finalmente Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano É preciso isso, mano É preciso isso Vai Vai logo Vai logo Ah, mano Eu falhei o ataque, mano Ih, eu recuperei a vida O meu ataque falhou outra vez Tá bom Tá bom Eu tô a falhar o ataque todo Pronto Exatamente É isso mesmo Vai, Nord Acorda É assim que se joga Cangascano do caraco Que bosta Mano, os meus pokémons falham muito os ataques, mano Sério É uma coisa absurda, mano Ah, nego Eu vou carona mesmo Ah, já não dá Desista Só sabem falhar, mano Estão só a falhar os ataques, mano O meu foda também agora Pronto No momento disso Deixa eu lhe matar Vou matar Ai, que maluco bom que eu sou, velho Vai Vai, Blastoise Ai, meu Deus do céu Vai, Blastoise Mata ele Não mata nada Ah Ó Faltou o Braviário e Blastoise É, e o Braviário só não morreu Porque eu não jogaste primeiro Caraca Mas é isso aí, galera, velho Eu acho que daqui vai ser a final do campeonato em casa Não é por nada, não, hein Não sei Mas o problema é que eu tenho que treinar muito melhor os pokémons Senão não dá Ah, não O Valcarona é muito OP, velho Para Mas é só Mas o Valcarona é só o Valcarona E o Feraligatr também Tu tens 6 Vai te lixar O Feraligatr também é OP Eu só tenho o Valcarona OP e o Feraligatr O Lapras eu sei que é OP, meu Mas eu tenho que colocar ali ataques melhores, meu Eu tenho algum ataque bom aqui Tem... Deixa eu ver aqui O que é que tem por ali Eu tenho alguns ataques bons, eu acho Sun Day, Rock Smash não é bom Reflex também não Fakade, nunca ouvi falar no setaque Ih, eu não faço ideia do que é que seja isso Real D... É, não tem, não tem, não tem nada mais Aqui Eu não sei o que isso daqui faz não Olha aí, veja o que faz Eu não sei Eu tenho isso daqui Eu tenho isso daqui que pode ser dado para o seu pokémon também Plunk Plunk é para pokémons voadores E o Rock Smash é para pokémon de pedra Provavelmente para o Sun Slash Mas então é isso aí galera A gente vai ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou evoluir o meu metagross agora Para deixar ele OP E acho que eu vou colocar ele no lugar Nossa, de que que eu colocaria caso? Sei lá Guarda Snorlax, não sei É que Snorlax é muito bom também velho Vai ser complicado Mas é isso aí O que que foi? O que que foi, meu? Olha aqui Não quero Olha o nosso parceiro aqui Vou colocar um ataque, peraí O cara tem as costas do Pikachu Vou colocar um ataque Ele vai ficar bom? Vai Então é isso aí galera Conta com o like E com o favor de vocês aí embaixo Que é muito importante E é nóis Um beijo Um abraço E tchau Tchau